Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, temporada em Santa Catarina, verão, comecinho de verão, hoje é domingo e hoje eu não vou fazer balneário Camboriú, já hoje eu não quero, vou gravar só a noite lá, de repente eu vou, eu vou visitar outras praias, nesse vídeo eu tô aqui na praia de Cabeçudas em Itajaí, tá? Depois no próximo vídeo, daqui eu tô indo pra Navegantes, vou gravar Navegantes, depois de Navegantes no próximo vídeo eu vou gravar Penha, vou fazer assim, Penha, depois no próximo vídeo, Pissarras, depois Barra Velha. Então essa semana vai ter essas cidades, tá? Vou gravar essas cidades, como que tá o movimento de temporada na praia. Não adianta eu gravar bairros, porque também agora eu tô sem contato com áudio pra gravar na moto, tá? Estragou o conector da câmera e não conecta o microfone, então fica difícil. Então tem que gravar a pé. Também estamos em temporada, tem que gravar o movimento, tá bom? Então eu tô aqui, ó, Cabeçudas, Itajaí, vamos dar uma girada. Lembrando que a filmagem tá em 4K, domingo são 9 e 15 da manhã, por aí, 9 e 20. Dezembro, pós-natal, vamos ver como é que tá o movimento, né? Ó, aqui é a pracinha da Praia de Cabeçudas. Então vamos dar uma andadinha aqui na praia, depois eu vou lá pro Mole. Tá aqui de Cabeçudas aí, depois eu tô indo pra Navegantes. Já tá bem cheia pra 9 horas da manhã, né? Aqui nós temos uma... Aí eu não sei o que que é não, mas eu acho que é esgoto, hein? Calma aí. Ó, deixa eu ver. Eu acho que é esgoto que tá caindo na água, né? Mas, tudo bem. Pra mim é esgoto, ó. Tá indo... Ó, eu sou um cara que eu falo. Eu não vou afirmar que é esgoto, mas... Eu não posso dizer, mas aquela rede ali, sei lá, tá meio suspeita, meio sinistra, né? Não tô afirmando nada, só tô mostrando. Se sai barulho de vento aí é normal. Tô na praia. Infelizmente, câmera esportiva não tem microfone de pelinho pra abafar o vento. Se existisse, eu compraria, mas não existe. Então, vamos ver aqui o movimento, né? Tá bem cheia. Tá bem agradável o tempo. Tá fazendo agora 26 graus. Tudo família. Tranquilão. Rapaz. Esse é o Domingão da Praia de Cabeçudas, em Itajaí. Ó. Vamos aqui pela calçada. Depois eu vou voltar por dentro da areia. Vamos andando pela calçada. A praia é pequenininha, né? Pra você ter acesso aqui à praia, você vai ter que vir pelo centro ou quem vem de balneário e passar por dentro. Não tem ônibus. Você tem que ter carro, moto ou vim de bicicleta, dependendo de onde você tá, pra vir pra cá. Bom, se tem ônibus, eu nunca vi. Eu desconheço. Domingo, então, se tiver, então, que olha. Passo aqui a anúncia. Nunca vi um ônibus entrando aqui dentro. Rapaz. 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 O pessoal gosta de trazer as suas músicas. Tá sendo proibido o balneário, você é aqui, né? Tá tendo fiscalização, né? Porque eles querem colocar alto demais. Mas obrigar outras pessoas a ouvirem juntos. Como as pessoas gostassem da música deles, né? Cada um tem o seu gosto. A praia é bem pequena Deve ter um quilômetro De comprimento por aí Eu calculo O próximo né Lembrando que Tá chegando os fogos de Meion Eu vou Filmar Toda a movimentação de Balneário Camboriú Dos fogos Que é o lugar que vai ficar mais cheio Aqui em Santa Catarina, com certeza É o único lugar que vai ter fogos Vai ser Balneário Camboriú Em Santa Catarina Então tem que filmar A espassa Bom, eu vou gravar só aqui cabeçudas Depois eu vou fazer um próximo vídeo ali No mole Vou tentar arrumar lugar pra estacionar ali Na Prega do Papagaio Outro vídeo mais curtinho Porque senão fica muito longo Além de ficar longo A pessoa não assiste tudo E 4K ficar ruim Demora muito pra redenizar o vídeo Demora muito pro YouTube reconhecer A imagem 4K Muitas horas Quanto mais tempo gravado Mais horas demora Aí às vezes eu quero botar um vídeo De certo horário Eu não consigo Eu tenho que virar a noite adentro Esperando Pra redenizar o vídeo Em 4K Porque não é só gravar Gente Tem que redenizar ele Você que tá chegando agora Se inscreve aí no canal E gente Vamos dar like aí nos vídeos Se você não dá like aí Você quer inscrito Ou não inscrito Não dê like O YouTube não reconhece o vídeo O YouTube infelizmente Ele reconhece nossos vídeos Todos os youtubers Através do like hoje em dia Like e a retenção de vídeo Então tá escondendo um like aí gente É de graça né Só você dando like O que acontece O YouTube ele começa a Espalhar pra mais pessoas novas né Porque é um robô O robô ele reconhece Através da Da participação do público Qual é a participação do público É o like Comentários Tem que ter uma manifestação Assim do público Se o público só assistir E não ter uma Assim uma Um sinalzinho de vocês Oi Eu tô assistindo Ele reconhece Mas é uma coisa mais Mais difícil né Nossa tem um pedacinho ali Que tá bem cheio Depois da pedra ali Eu nunca fui não Vamos dar uma olhadinha ali Tá bem cheio Segura a onda aí Olha essa parte aqui Tá bem cheio Tá bem cheio E aí 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 está aqui a leitura. Então vamos lá, vamos passar por dentro da areia agora, vamos lá de ponta a ponta, o mar está bonito gente, a água está limpinha, mas tem várias placas de perigo aqui em corrente, né? Eu vou confessar, faz tantos anos que eu não entro na água, vocês não vão acreditar, né? Tem muitos anos gente, deve ter uns oito anos que eu não sei o que quer entrar no mar, só olho para o mar, mas não entra, em contar ninguém acredita, né? Mas é verdade. Tem um papo lá em cima, é a cara da riqueza. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, o final do almoço vai ficar muito cheia. São nove horas da manhã, hein? Nove e meia agora. Já está em 26 graus. Aqui é bem tranquilo, você pode ficar aqui de boa, aqui é perigo de ser assaltado, ninguém enche o teu saco. Não tem gente pedindo dinheiro aqui na praia, incomodando. Só não tem como evitar o barulho do vento. Aonde estiver ventando muito, joga musiquinha. E se fizesse um alargamento na riqueza. Ali também vai ficar show, né? Ali também vai ficar show, né? E se fizesse um alargamento na areia também, ia ficar show, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí Encerrando esse vídeo aqui de cabeçudas Itajaí, né? Santa Catarina Brasil E vamos partir lá agora O mole de Itajaí Próximo vídeo Um abraço, valeu Fui Um abraço, valeu Um abraço, valeu